Música Fala meu povo galerista de coisas, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gari, ok, ok, ok Primeiro quero agradecer a vocês que vem aqui com o canal, que coisa, que dá like, que dá dislike, que comenta, que não comenta, que assiste e que coisa, e pelo menos que conhece o nosso canal Ok, 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 estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo é um vídeo que, é um vídeo, esse é um vídeo, bom, eu já falei que vocês estão no canal do Gari, canal do Dr. Gari, ok, aqui, canal do Dr. Gari Mas tudo bem, vou ficar mais perto aqui, não, aqui, tá beleza Então, é o seguinte, nós escolhemos, eu estava vendo nas internets lá, dica de vídeo, não sei o que e tal, porque eu queria, tipo assim, eu não gosto de fazer vídeo que todo mundo faz, mas tem hora que, né, você tem que fazer algumas coisas Ainda mais que o nosso canal, o maior canal desconhecido do YouTube é o nosso, você não sabe ainda, você divulga para as pessoas, fala, ó, você já assistiu o canal mais desconhecido do YouTube? O maior canal desconhecido do YouTube? Ah, não, o canal do Dr. Gari, é, ele faz uns vídeos e tal, não sei o que Ele acha que os vídeos dele é legal, mas não é, então vai lá e vê de vez em quando, ok Você do Facebook, você do Twitter, você de todos os lugares que vê os nossos vídeos, muito obrigado Seguinte, estamos na meta que 2019, vamos tentar chegar a 2 mil inscritos, que faz, o canal vai fazer 3 anos por esses dias Oh, não Nós estamos com 1.700 inscritos, mas eu acho que nós vamos chegar com os 2 mil esse ano Eu estava esperando para a Copa de 2030 e pouco, mas eu acho que nesse ano, né, consegue chegar nos 1.800, 1.900, vai conseguir quase chegar com os 2 mil, tá E no vídeo de hoje, nós vamos responder umas perguntas, eu estava pescando umas perguntas, tem umas 50, mas eu não vou fazer 50 perguntas Eu vou fazer 15, aí depois não vai fazer mais 15, aí depois não vai fazer o resto, tá Oh, não 15 mais 15, 30, depois mais 20, dá para fazer uns 3 vídeos Lembrando também que nós vamos terminar de fazer a série do Need for Speed, Most Wanted, que nós começamos aqui com o canal Eu já zerei, tem dois negócios para fazer lá, mas está embaçado e eu não consigo fazer aquilo que o jogo perde Eu já tentei até dar o balão no jogo para fazer o negócio, mas ele não aceitou Então, mas enfim, e eu baixei um outro joguinho, eu vou fazer um vídeo de eu começando esse jogo Eu não sei jogar esse, eu vou fazer um vídeo só para, que nem o do Free Fire Do Free Fire eu vou deixar o coisa aqui, o card, e ele no final do vídeo, tá Eu tentando jogar Free Fire, foi a única vez que eu joguei Free Fire na minha vida Eu gosto de assistir o Todd Gamer, o pessoal aí jogando a Anja Ruiva, o pessoal jogando Free Fire, mas eu não sei jogar Meu negócio é corrida e aventura, esse negócio de atirar e eu se perco e eu morro direto Então vamos para o vídeo 15 perguntas que eu escolhi lá no negócio, de 1 a 15 já escolhi na sequência para nós responder hoje Eu vou ficar para cá também, porque eu só fico torto para cá, então não dá certo Ok, ok, ok Então vamos lá A primeira pergunta O que você odeia em você? O que eu odeio, odeio? Peraí, deixa eu olhar no caderno aqui É, o que você odeia em você O caderno está aqui, eu tentei disfarçar, olhar aqui para fazer de conta que eu estou tudo na mente Mas não deu certo, vou ter que olhar ali O que você odeia em você? O que eu odeio em mim? Deixa eu ver o que eu odeio em mim Eu acho que sinceramente eu não odeio nada em mim Eu acho que eu estou coisado, eu estou legal Deixa eu ver o que eu odeio, ah não, não é odiar Odiar é uma palavra muito forte também Ah, odiar também não é muito forte Eu, assim, eu não gosto muito de mim, porque vocês sabem que eu pinto meu cabelo, né Meu cabelo é coisado Eu queria que meu cabelo fosse assim já, desse jeito aqui, mais branco, natural Então como ele é só branco em cima das orelhas Aí eu pego e pinto tudo para tentar acelerar o processo Mas não está dando muito certo, está demorando Mas enfim, então não é bem que eu odeio, eu não gosto Porque o meu cabelo é grisalho Eu queria que meu cabelo fosse tudo branco ou tudo preto Não, melhor tudo branco Ou amarelo, ou vermelho, ou cor de rosa, enfim Mas está coisado, ok? Então eu não odeio, eu não gosto, é diferente Odeio para mim é uma palavra muito pesada Vamos com a segunda Qual o seu peso? O meu peso são 56 quilos e... Oh não! 56.50 É 56.500? É 56.500 Está 50 lá, mas eu acho que é 50 Que nem negócio de gasolina Uns números que não dá para a gente entender Os caras fazem espaço para roubar da gente o dinheiro Mas tudo bem Se você está assistindo aí, você é dono de pôs de gasolina Desculpa a palavra roubar aí Mas eu não sei, porque não dá para fazer essas contas aí Isso aí é meio coisado Vamos para a terceira Se pudesse visitar um lugar no mundo Qual visitaria e por quê? Se eu pudesse visitar um lugar no mundo Eu gostaria de visitar aquele lugar nos Estados Unidos lá Se eu lembrar, se eu lembrar na edição Eu vou pôr a foto aí do lugar Eu não sei como é que chama Aí depois vai escrever aí que eu esqueci É um lugar que é um bico assim É um bico dos prédios E na frente dele tem um monte de luminoso Um monte de coisa É Times Square? Não é Times Square, né? É Times Square? Acho que é Times Square Se for, é Times Square Porque eu acho lá legal Eu acho muito coisa e tal Muitas máquinas, muitos negócios Aí quem sabe já não põe uma imagem aí Com o Gore lá aparecendo na Times Square Pessoal, visita o canal do Gore O maior canal desconhecido do YouTube Ah, vai ver O pessoal vai visitar Então se eu pudesse Eu queria visitar a Times Square Porque eu acho lá um lugar muito propagandístico Eu não gosto muito de propaganda Principalmente no YouTube Você vai ver um vídeo do Do Afiliadex Não, Afiliadex tem propaganda? Não, não tem Que vídeo que tem propaganda? Do Leandro Ferreira Boneco Você tem esperado propaganda Mas ele é amigo Você não vai pular Do canal Galistas Você não vai pular Você não vai coisar Fala em canal Galistas Eu quero mandar um beijo pra tia Mel Que ela mandou um comentário aí no vídeo passado Obrigado, tia Mel, querida É nóis Vamos pra outra pergunta Qual que é? Última coisa que te fez chorar A última coisa que me fez chorar A última situação coisa é coisado, né? Foi o falecimento de um amigo nosso Lá da Rádio 87 O nome dele era Tony de Paula O nome artístico era Tony de Paula José Antônio de Paula Eu acho E eu chamava ele caneirosamente de Fofão Porque ele era meio gordinho, né? Então, Fofão, querido Tá coisado Então, o Fofão Ele... A última vez que eu chorei Realmente foi no velório do Fofão Que eu fui lá, né? Não consegui ir no enterro dele Mas eu fui no velório do Fofão Então foi realmente a última coisa que me fez chorar Foi o falecimento do meu grande amigo Fofão Que deve estar lá na... Deve estar lá no céu Cegado Ele dava umas cochiladas Ele estava na rádio E os caras estavam falando Ele dormia, pá Mas ele era um ótimo narrador Me ensinou muito Muitas das coisas que eu sei no rádio Principalmente do rádio esportivo Eu aprendi com o Fofão, tá? Teve um tempo que ele trabalhava na Rádio Bandeirantes aqui de Bauru Ele me levou para fazer parte da equipe dele Transmitimos futebol amador E muitas outras coisas Então, Fofão, obrigado Esteja aí com Deus Onde é que você tem Bom, eu acho que ele está lá em cima, né? Não, o Fofão não vai estar lá embaixo Não, não vai Ele está lá em cima O Fofão era legal O Fofão era do bem Valeu, Fofão É nóis Qual que é a outra pergunta? Ah, que me fez chorar Se pudesse voltar no tempo O que você mudaria? Se eu pudesse voltar no tempo O que eu mudaria? Ah, já sei Porque eu tenho um outro canal Ah, não Esse eu também Nunca mexi nesse canal Eu mexi, é bom Eu mexi antes, né? Eu ponhava uns vídeos Nada a ver lá Mas o negócio de YouTube não tinha E quando eu fiz esse canal aqui Eu marquei Eu não tinha que ter feito Esse canal do Dr. Gore Eu tinha que ter mexido naquele lá Mudado o nome daquele E continuado daquele Porque aquele lá Toda hora aparece inscrito lá Eu estou com Acho que 3 mil inscritos no canal Eu não faço nada Nem vídeo Não posso nada Nem olhar lá Os comentários eu olho E o canal vai que vai Eu pus um vídeo dos trapalhões lá Acho que é por causa desse vídeo Tem muitos inscritos Os caras vêm Comentam e tal O vídeo tem não sei quantas mil Se eu lembrar Eu vou colocar Eu vou colocar aí também O vídeo que é E quantas visualizações O maior visualização que tem Tá? E nesse canal aqui Que nós dá todo um trampo Faz todo um ninguém me ama Isso não aparece nada Mas enfim Tá tudo bem Tá tudo chique no último Vamos lá É que que eu Eu vou pegar o caderno na mão Não vai dar É o meu caderno tá aqui Isso aqui eu escrevi Caderno de piadas Não sei se vai dar pra vocês verem É mãe Eu tentei escrever umas piadas aqui Mas não dá certo não Eu não sou muito bom Pra escrever piada Cadê o Ih caramba Eu fechei o caderno Perdi, perdi Eu se perdi Aqui Que nem com a formiguinha lá Do filme Eu me perdi Porque eu vou estar no tempo Último lugar que você esteve Lugar assim Lugar Lugar Não sei Eu fui ontem na casa Da minha cunhada Teve um jantar lá Né Nós fomos lá Comer um rango Teve um peixe Um peixe Hum Peixe O peixe O peixe Você tem que pôr uma peneirinha Na garganta Porque você engolir O espinho Fica na garganta E você tira a peneirinha E coisa Porque não dá certo Peixe é um negócio complicado Porque eu só gosto de peixe Que não tem espinho Aí você vai falar É que peixe não tem espinho Não tem espinho Espinho Parece um emaranhado de coisa O pintado mesmo É um peixe que tem couro Ele não tem espinho Ele só tem a espinha Mas não tem aquele monte de espinho De volta Que nem sardinha Essas coisas Então é complicado Comida favorita Minha comida favorita É ovo Tá Ovo cozido Ovo frito Ovo choco Não Ovo choco não Ovo choco Não Ovo choco não Então ovo cozido Ovo frito Ovo a parmegiana Ovo a milanesa Ovo com ketchup Ovo com pimenta Pimenta molhinho Aquele que só pra dar um tchan No sargado Vem com pimenta coisado Pra mim não Então minha comida favorita É ovo Tá De qualquer tipo de ovo Coisado Coisado Tudo Coisado É minha comida favorita Comida que você não comeria De jeito nenhum Até hoje Não chegou pra mim Ah não É em peixe Sardinha mesmo Eu não como Sardinha Sardinha eu não como Porque não faz bem pra mim A sardinha Ela não consegue ficar Dentro da barriga do gore Não Ela entra Depois ela fala Opa Preciso sair O Juca tá aí Aí o Juca Entra em ação E tá coisado Então Comida que eu não comeria De jeito nenhum É sardinha Sardinha É complicado Tem que ter um sal Você bebe bastante água Mas não dá certo Minha mãe adora peixe Ela pesca Ela coisa Mas sardinha não vai Não vai Não vai Não vai Sardinha tá Porque tem outros peixes aí Que eu como Ok Música do momento Minha música do momento Oh não Ah tá Minha música do momento É uma música que eu fiz até um vídeo Se der eu vou deixar aí também Não é aqui né É aqui né Eu não sei Porque se eu é na câmera Eu mostro aqui Porque a hora que eu tô olhando na câmera É aqui ao lado do card Mas o card certo Ele aparece nesse cantinho aqui Eu acho Então é a música do milionário Zé Rico Minha Prece Enquanto existir Um amigo se quer Sozinho não caminharé Enquanto no céu Uma estrela brilhar Nas trevas eu não seguirei Então essa música é a minha música do momento Mas são várias tá Mas essa é por causa da mensagem Que ela passa Do legal Então essa daí É a minha música do momento O que que tá escrito aqui O que que você vive perdendo O que que eu vivo perdendo Ah eu vivo perdendo Os par de amigo Porque eu perco o amigo Mas não perco a piada Então quando acontece alguma coisa Ai meu Deus Eu me seguro Tem hora que eu me seguro Pra coisar Sabe Porque tem hora que você faz uma piadinha Com a situação O amigo não vai achar legal Então ele fica meio brabo Com você uns dias Depois volta né Não é perder amigo Da pessoa nunca mais ser seu amigo Aí fica meio de mal Daqueles Opa da dedinho Então não vai ficar de mal Daqueles dias Mas não vai ficar de mal Para sempre Paga sempre Como diria meu amigo Dou O Rodolfo Cirino Oh um abraço Dou Ele não vê meus vídeos Mas eu vou mandar um salve Pro dou Inclusive ontem eu vi O Rodrigo Martins Ele me prometeu o boné Faz 10 anos Ele me prometeu o boné Diz que vai trazer o boné Inclusive eu vou fazer o vídeo Com o boné Do cara Do cara do Grajaçu Tá Eu vou falar pra ele Depois ver esse vídeo Pra ele ver Que eu vou fazer o boneco O negócio Então eu vivo perdendo os amigos Momentaneamente Por causa das piadas Que eu perco o amigo Mas não perco a piada Então é complicado Tem hora que eu falo assim Ah eu vou ter que perder Essa piada Pra manter você como amigo Por esses próximos dias Ok mas depois Nós não vamos deixar quieto Não 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 Então vamos lá Uma frase Uma frase Uma frase Gente eu tô falando aqui Coisado Mas as coisas que eu falo E depois coisa É as perguntas Tá aí depois as respostas Uma frase É do Hélio Ribeiro Radialista Brasileiro Um dos maiores Radialistas brasileiros Mas ele já foi pro Beliléu também E já faleceu Ele falava assim Então essa é a minha frase Coisada Eu gosto muito dessa frase Espero que você também pudesse Adotar essa frase E passasse para outras pessoas Pra elas entenderem Que isso é possível Último show que eu fui Ai meu Deus Qual que foi o último show que eu fui Ah o último show que eu fui Eu fui com o meu tio Daniel Minha tia Luciene Minha esposa Minha mulher A fofura Nós fomos num show Que foi um show duplo É um show em dose dupla Um show do Bruno e Marrone Aí depois o Bruno e Marrone saiu Veio o Zezé de Camargo e o Luciano Foi aqui em Bauru Lá no Raço do Cowboy que não tem Mas tá fechado porque é num lugar estranho Tem uma rodovia O pessoal saia mamado Por meio da rodovia Os carros Capotavam os caras Então tá complicado Mas então o último Eu não lembro quanto que foi Eu tenho umas fotos desse show Se eu achar Eu vou colocar a foto aí Vou ver a data pra vocês Ok 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 Se eu achar um vídeo Tem vídeo também Que eu fiz uns vídeos lá Mas eu não sei onde tá Que HD Que computador que tá Mas tudo bem Se eu achar Se eu achar Eu vou colocar aí Ok Então tá beleza E vamos lá A última pergunta A décima quinta Última mensagem no zap Eu não sei qual foi Minha mensagem no whatsapp Fechou que aqui é a última Eu não sei Eu não sei Porque eu tenho esse problema Eu não olho no whatsapp Eu olho no whatsapp assim Tipo eu tô num monte de grupo Tá A hora que eu tô de boa Eu entro nos grupos E vejo a mensagem A hora que eu não tô de boa Porque os grupos também Os caras só falam besteira Aí você seleciona tudo E marca como líder Já era O único grupo que eu olho Mais ou menos Tem dois grupos que eu olho Com certeza Três né Vai Três 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 vai O grupo do Santos né Então os caras Ficou zoando nós aí Que o Santos é meme Que não tem torcedor Mas tem Aqui em Bauru tem três torcedores do Santos Pra vocês querem saber tá Bauru tem quatrocentos mil habitantes Tem uns três torcedores do Santos Pra vocês saberem Só que quem pode zoar nós Do Santos De negócio de torcida É quem mora em São Paulo Você mora Que nem o Cois Mora no Rio de Janeiro Fica zoando nós Você não pode falar nada Filhote Você mora aí no Rio de Janeiro Nem mora no Rio Bom ele mora no Rio de Janeiro Mas ele é baiano Não ele é Não ele mora na Bahia E ele é do Rio Ele pode falar Ele não pode falar de nós tá Você não pode falar Você tem que falar do Vasco Do Fluminense Do Botafogo Do Santos Você não pode falar Agora quem mora em São Paulo Pode até dar uma zoadinha Mas não liga Mas tudo bem História nossa É mais do que muitos outros caras Aí fica zoando Mas enfim O grupo do Santos O grupo de um programa Que tem lá no meu serviço Lá no meu trampo Lá tem um programa Na sexta-feira Então tem um grupo Esse de vez em quando Eu olho até pra interagir Com o pessoal E o grupo lá De onde eu jogo bola Do Vale do Igapó Pra saber quem vai Quem não vai Quem foi Quem não foi Quem tá xingando quem Porque os caras Só ficam xingando né Mas não tem problema Então o nosso vídeo é esse Eu acho que ficou muito grande Talvez Eu não sei se vocês viram até aqui Se você viram até aqui Se você gostou Deixa o seu like É, deixa o seu dislike Deixa o seu comentário Compartilha Não, compartilhar não Não precisa Mas enfim Se você tá com nós É nós E nós volta no outro vídeo Muito obrigado pela presença Ó, dia 30 tem o brinde É um sorteio Eu não vou falar o que é Mas eu vou sortear um negócio Pra vocês aí Ok, ok, ok Tchau 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 E aí